As imagens mostram o momento em que o carro é levado. Um chevette arrasta a abelina. Um furto acontecia na calada da noite. Nós estamos aqui no Jardim Luz, em Aparecida de Goiânia. E eu vou contar a história de um carro, que era do Caio César. O Caio tem 24 anos, mora em Uberaba, Minas Gerais. Quem mora aqui é o pai dele, o Seu Paulo. O carro, uma abelina, ano 1988, inclusive o ano que eu nasci. Essa abelina era do Seu Paulo. E aí o Caio foi criado nela, ali. Eles viajavam para o interior, tem aquele espaço grande no fundo ali, né? A gente chamava ele de chiqueirinho, né, Seu Paulo? Eu andava no chiqueirinho, no carro do meu tio. É verdade. Colocava o colchão lá, aquela coisa boa. E isso gerou um valor sentimental. Daí ela ficou um tempo parada e o Seu Paulo resolveu passar ela para o Caio. E aí eles iam consertando ela devagarinho, claro, do jeito que dava, para que ela fosse levada para Uberaba, em Minas Gerais, onde o Caio mora. Por isso, antes dela ir para a oficina, eles iam... O que vocês iam fazer nela, Seu Paulo? Você fala na reforma? É. Aí iamos mexer com a lataria, né, a pintura. Fazer a lanternagem, a pintura dela. É, dar uma carta que ela não estava muito ruim, né? Ela estava até... Dar uma guaribadinha. Dar uma guaribada e fazer uma pintura nela para ficar ok, para levar, né, para ficar bacaninha lá para ele. Ele não queria desfazer dela de forma alguma. Então, eles estavam deixando aqui. Despreocupados, né, Seu Paulo? Porque ali, ó, vou pedir para o Sérgio Marcio mostrar. Tem câmera de segurança dali, câmera de segurança de lá. Então, vocês achavam que estava seguro aqui ela ficar alguns dias. É, a gente estava, na verdade, esperando. Procurei, eu tinha achado uma oficina e estava aguardando. Meu cunhado trabalha numa outra oficina. E estava aguardando uma vaga para ver se a gente colocava ela lá para fazer essa pintura, né, essa carta na lanternagem e a pintura nela. E aí, enquanto isso, eu deixei ela, nós deixamos ela estacionada aqui, exatamente para a gente fazer essa reforma e levar essa belina para ele lá, que ele estava doido para receber esse carro lá, né? E aí, na segunda-feira do feriado de carnaval, na segunda-noite, o carro estava aqui, o senhor saiu e tal. Quando chegou a noite, cadê a belina? O que o senhor sentiu naquela hora? Ah, eu, a princípio, eu pensei que talvez ele pediu para algum amigo, né, pegar ela, levar para a oficina. E aí, eu fui para o trabalho e retornei, quer dizer, liguei para a minha esposa, falei, olha, a belina não está lá. Ele falou, ontem à noite, na segunda-feira à noite, ela ainda estava aí. E agora aí, liguei para ele, aí ele ficou desesperado. Ficou desesperado? Ficou agoniado, muito nervoso. E aí, o passo foi buscar as câmeras, né, a filmagem. E a gente constatou que realmente o sujeito num chevette, amarrou ela no chevette e foi embora. Deixa o Caio falar sobre a belina dele. Essa belina, ela é... Meu pai comprou ela quando eu ainda era criança. Eu e meu irmão, a gente praticamente cresceu dentro dela. Era o carro que a família usava para fazer as viagens, os passeios. Então, a gente tem muita lembrança dentro dela e muito amor e carinho por ela. O sentimento que fica é de insegurança e impotência. Porque a gente poder ver aquele vídeo, o vídeo das câmeras, e não poder fazer nada e saber que o cara estava ali na frente da casa dos meus pais, pegando um carro que é nosso, que é meu, e eu não pude fazer nada. A gente não sabia que ele estava ali, não tem nenhuma segurança. O cara chega e invade uma coisa que é nossa, pega e sai como se nada tivesse acontecido. Então, é muita insegurança e impotência o que passa na cabeça da gente.